Fala Folgados, aqui é o Fol com mais um Vamos Jogar Minecraft No episódio passado eu estava trabalhando na minha sala de animais Aliás, eu ainda estou trabalhando na minha sala de animais E eu quero ver se a gente termina isso ainda hoje Apesar que eu tenho falado isso faz o que? Três episódios atrás, mas eu espero terminar Porque eu estou trabalhando demais Na sala de animais Estou trabalhando demais Na sala de animais Olha só que beleza Nós já estamos também aí no Minecraft 1.6 Nós temos cavalos agora E também tem um negócio chamado Name Tag Que você pode nomear aí os seus animais Então a gente vai nomear o Porco José e o Astolfo Eu não vou nomear a Godofreda pessoal Porque eu não gosto da Godofreda Eu não tenho simpatia por ela não Na verdade ela não tem voz, ela não tem personalidade Então na verdade eu vou excluir a Godofreda aí dessa série Os participantes oficiais são o Porco José e o Astolfo A Godofreda não existe, nunca existiu Pra falar a verdade Aquele golem que está defendendo aí minha sala de ferreiro Simplesmente é um golem normal Olha só como eu sou maligno Acabei de destruir um personagem Carambas Vamos continuar então aqui com a construção da sala de animais Mas antes eu queria conversar com vocês Sobre o que vem acontecendo aí né Com as vaquinhas e os porquinhos Eles ficam morrendo sufocados nas paredes Isso é um bug antigo já que vem da versão 1.9 Se eu não me engano E um jeito de arrumar isso Vocês que me falaram É substituir esses blocos aqui Por blocos com transparência Ou seja, com vidro ou blocos de folha Só que eu estava olhando aí o Twitter do Jeb Que é o desenvolvedor do jogo Pra quem não sabe E ele falou que ele conseguiu arrumar esse bug Hoje Isso foi hoje tá Então ele falou pra gente esperar aí a versão 1.6.2 Quem sabe ele não lance isso essa semana ou na próxima Então eu não vou alterar nada Os animais eles vão continuar morrendo por enquanto Então tomem cuidado aí vaquinhas Tomem cuidado aí porquinhos Porque logo logo isso vai ser consertado né O que acontece na verdade é o porquinho ou a vaquinha Quando tem muito deles Eles se empurram na parede E acabam sufocando Então esse é um problema grande Se eu não me engano Se eles estão cercados Eles também tem a capacidade de fugir Então na verdade eles não morrem sufocados Mas eles fogem Então vamos lá Olha só que beleza pessoal Já dei uma boa adiantada aqui em off Coloquei todos os circuitos que eu precisava Agora todos os pistões estão sendo controlados Por essas duas plaquetas de madeira Ah Ah Esses circuitos aqui do lado São os que controlam a caída do animal E esse aqui de trás É o que controla a água Que vai empurrar o animal Pra sua morte Ah Ah Vamos fazer um teste Então vamos lá Tanto faz você pisar em qualquer uma das duas Aquela plataforma ali serve pra eu ver se o animal já cresceu ou não Tanto que eu preciso inventar uma escadaria aqui Que chega ali E que chega aqui também Pode ver que não deu certo essa escadaria Porque eu chego aqui no circuito e não aqui em cima Ah beleza Olha só Então na verdade ó O pistão tá retraído E esses daqui também estão retraídos Olha só Então tá funcionando certinho Agora a gente precisa tampar Tudo isso daqui Porque tá feio pra caramba né Larari Também preciso inventar essa escada logo Como que eu vou fazer agora hein Caramba Olha que feio que tá Dá pra ver até a escavação ali ó Então vamos fechar tudo Daí eu penso na escada Terminei de fechar aqui os circuitos Não dá pra ver mais nada Ainda tá feio Mas olha só Não dá pra ver nenhuma escavação Agora só falta embelezar Que eu vou fazer depois que a gente terminar essa sala né Não tem como fazer agora Ah Vamos lá então Colocar a água agora nos pistões lá de trás Larari Ah Beleza Que isso Parece que você está fazendo cocô meu amigo Toda vez que você faz isso Ah A água vai bem aqui Então vamos lá Uma aguinha aqui E outra Aqui Olha só que beleza Então vamos fechar aqui agora Fechado aqui então Os orifícios escuros Onde está preso a água Pelos pistões A gente vai fazer um teste agora Pra ver se a nossa sala de animais Está finalmente funcionando Ou funcional Será que eu consigo acertar Essa placa de pressão de madeira daqui Então vamos ver agora Olha só Acertei as duas ainda por cima E foi o caramba meu Você é muito Você é muito bom de mira Puxa vida Você podia ter essa mira no Dark Souls né cara Sou seu fã Ai 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 Puxa vida Olha só Então está funcionando O pistão abriu a água Saiu e empurrou o animal Abriu a porta Caiu Morreu Fritou A carne é minha Preciso de água Dois litros de água Depois eu voltei Olha só Vamos tirar aquele bloquinho de terra ali Da placa de pressão Vamos trocar as duas pela de pedra também né Já aproveitar aqui A gente tem que embelezar agora esse lugar Olha só Tem até carvão na parede Carambas Vai ser tudo de tijolo de pedra Também tenho que inventar Essa tal de escadaria aí Que chega na plataforma Para enxergar os animais E também para chegar aqui em cima Então como que eu vou fazer agora Hum Bom Primeiro vamos fechar tudo né Porque olha só Tem até circuito aparecendo aqui ainda Então tudo bem Vamos fechar primeiro a sala inteira Embelezar ela um pouquinho Daí criar essa escada por último Antes de começar a embelezar aqui a sala de animais Eu tinha esquecido de colocar esse balde de água Para empurrar os filhotes dos porquinhos Olha só que beleza Agora realmente Tá terminado a sala Só falta embelezar ela mesmo Terminei de fechar aqui Boa parte da sala de animais Só ficou aberto ali a masmorra né Porque a gente vai explorar depois O design final não vai ser esse tá Tem muita coisa para embelezar ainda Mas tem um erro grave Que eu notei aqui pessoal Deixa eu mostrar para vocês A correnteza do lado das vaquinhas Tá totalmente errado Olha só Tá caindo aqui para os lados Sem contar que o meio fica vazio Ou seja O filhote pode ficar preso aqui por horas né Então ele nunca vai cair Então a gente tem que arrumar isso Para arrumar isso a gente tem que mudar a posição aqui das dispensas Tem que colocar uma aqui Uma aqui A gente vai fazer a mesma coisa do lado dos porquinhos E também colocar aqui várias plaquinhas Desse lado aqui Para parar a correnteza para ela não cair Então vamos lá Finalmente corrigi aqui todos os erros da sala dos animais Agora está tudo certinho Está 100% funcionando Olha só a correnteza das vaquinhas Está normal E a correnteza dos porquinhos também Olha só que beleza pessoal Está certinho agora Finalmente Agora a gente pode terminar de embelezar E também inventar essa escadaria aí né Eu não sei como que eu vou fazer agora Tem que fechar também a masmorra Mas primeiro eu quero explorar ela Eu quero ver se a gente faz isso nesse episódio ainda hoje Ahm Como que eu vou fazer essa escadaria Ela tem que vir daqui Vir aqui Será que fica bom? Mas e depois dessa plataforma? Não sei agora carambas Que indecisão Terminei de fazer o projeto aqui da escadaria Agora só falta completar o meio com tijolos de pedra A mesma coisa vai ser do outro lado Aqui no meio eu tentei vários modos Mas nenhum ficou legal Então eu vou fazer com vinhas pessoal Uma escadaria de vinhas Olha só que beleza Vai ficar meio antigo e tal Eu acho que vai ficar bonito Então vamos lá Coloquei aqui as vinhas também Terminei as escadarias Olha só que bonito que ficou pessoal Ficou meio clássico Meio estilo antigo Eu gostei bastante Queria saber o que vocês acharam Se vocês gostaram ou não Coloquem então aí nos comentários Se você tem alguma sugestão Também fique à vontade aí Agora dá pra gente subir Aqui na vinha Na plataforma Para observar os animais Em sua cela de vidro Esperando a morte Caramba Que maligno Enfim Então o que que falta Pra gente fazer aqui Na sala de animais O que falta fazer aqui então pessoal São os dois galinheiros A minha ideia na verdade É a seguinte Colocar algumas galinhas aqui Funil embaixo delas Assim que elas botarem os ovos O funil vai transportar Para uma dispensa Que vai atirar automaticamente Aí os ovos Fazendo assim então Nascer os pintinhos Os pintinhos ficarão Em uma incubadora Eu vou enxergar né Vou ver eles crescendo Então quando eles crescerem Eu vou apertar um botão Vai jogar lava neles Vai fritar eles literalmente Daí a carne vai cair no funil Vai transportar Para esse baú Na verdade eu estou querendo Centralizar tudo para esse baú Para ficar mais fácil Então eu vou fazer isso Nos dois lados Mas não nesse episódio Também se eu conseguir achar Aquela ilha da vaca cogumelo Eu posso adicionar Uma nova baia aqui Com uma queda d'água Para ela não se machucar Quando cair aqui nesse corredor Então na verdade Essa daqui realmente Vai ser a sala de animais Todos os animais estarão aqui Menos os cavalos Então o que você vai fazer agora Com o restante do episódio Na verdade eu quero sair e explorar Porque a gente está na atualização 1.6.1 E eu quero muito um cavalo Só que para ter um cavalo Para conseguir montar nele A gente precisa de uma cela E a cela a gente só acha em baús Ou alguns aldeões Que vendem também Só que não tem aldeões aqui Porque todos morreram Para zumbis Ou para o espírito maligno Então não sei Eu não achei nenhuma masmurra Até agora Só aquela Na verdade ela não é uma masmurra Em si Ela é simplesmente uma Cadeia de cavernas Mas eu sei que tem uma mina Abandonada Perto da minha sala de slime Que eu vou procurar ainda hoje Quem sabe a gente não ache um baú por lá Mas primeiro a gente precisa Se ajeitar aqui né pessoal Vamos se arrumar Porque olha só Está uma bagunça Preciso pegar mais comida Etc e tal Então vamos lá para o meu cofre Olha só que beleza Terminei aqui de limpar um pouco Meu inventório Está com bastante espaço né Para pegar os minérios Porque geralmente Quando você vai explorar Você acaba achando bastante minérios A minha armadura está razoável Eu não vou precisar mais que isso Porque eu não vou explorar tanto assim Estou com bastante ferramenta Estou com bastante tocha Tem varinha Tem carvão Tem pedra Tem flecha Melhorei aqui também o meu arco Para poder 4 Preciso pegar água E preciso pegar mais carne Eu melhorei na verdade Com esses arcos aqui ó Olha quanto item encantado Isso aqui foi tudo matando Aquele polvo na armadilha Bom vamos pegar um pouquinho Mais de comida então Será que eu tenho carne frita? Aham O que tem aqui? Tem carvão Olha só Caramba tem bastante hein Eu acho que 29 é o suficiente Tá chovendo ali fora Vamos dormir então Vamos dormir Ah mas que belo dia para se explorar Caramba Olha só Meu poste de luz está aceso durante o dia Estou gastando energia pessoal Caramba Apesar que a conta de luz aqui deve ir barata né No meu bunker Porque eu não tenho eletrônicos Nem geladeira Nem chuveiro Geladeira e chuveiro São os que mais gastam, né Agora não tenho certeza também, mas vamos lá A minha sala de slime é Em algum lugar por aqui Caramba, olha só que esburacado que tá aqui, meu amigo Preciso arrumar Mas tudo bem Olha só minha ilha flutuante Vamos agora Explorar Não precisa cantar Não precisa cantar Será? Então na verdade é que o meu caminho De carrinhos não tá funcionando mais Aliás, o meu elevador de carrinhos, né Vamos lá, eu vou Tô com medo de morrer, vou morrer, não, não morri Ahá, era por aqui mesmo, cara Tem uma ravina aqui, se eu não me engano, né E tem uma mina abandonada em algum lugar Eu sei que tem, eu sei que tem Opa, achei Caramba, fofo Chega de dar essa risada Qualquer coisa você fala Já tá enchendo o saco, hein Carambas Uou, 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 uou Que que é isso, cara? Ah, é um morcego É um morcego Na verdade Isso daqui faz parte do meu mundo antigo, né Do mundo que eu recortei Recortei a minha ilha É por isso que é bom você fazer As suas construções centralizadas, pessoal Porque na verdade quando tem atualização que mexe muito com o mapa Você pode recortar E passar pro mapa novo sem problema algum Ahm Bom, tô vendo que eu já explorei por aqui, né Porque tem tocha pra tudo quanto é canto Opa Parece que eu achei um local aqui inexplorado Opa, vamos pegar aqui com a minha picareta de fortuna Esse carvãozinho Entrei na feira da fruta Pra ver o que a feira da fruta tem Pô, não é assim que canta, cara Entrei na feira da fruta Pra ver o que a feira da fruta tem Toma Palhaço Tinha morango, banana e maçã Só não tinha jacadu, meu bem Caramba, o que é que é? É uma aranha invisível ou foi impressão minha, cara? Que negócio macabro foi esse? Olá, foinha Quero te dar um abraço Uma beijada Um beijo na nádega Que isso, cara? Beijo na nádega? Como assim, palhaço? Deixa eu matar esse povo aqui Uma coisa que eu queria falar Sai daqui Sai daqui, palhaços Carambas Uma coisa que eu queria falar pra vocês É que o nome do cavalo vai ser Piroca Ah, eu não ia colocar esse nome, pessoal Mas eu vou colocar porque eu acho muito engraçado Alguém aí quer cavalgar na Piroca? Uou, 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 uou Palhaça Por que aquela aranha estava invisível? Não entendi agora Por que diabos ela estava invisível? Caramba, olha quanto carvão que tá aqui Uou, 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 uou Olá, tudo bem? Tem alguém por aqui? Que bom que eu achei esse lugar aqui, pessoal Porque eu tô muito esperançoso Eu tô realmente querendo achar um baú Ah, vamos ver o que tem de bom aqui Opa, tem mais minérios Olha só a escuridão Carambas, está muito escuro E tem minério de novo Opa, aqui eu já esporei Depois eu pego esse minério Aliás, eu pego em off, né? Vamos ver se a gente consegue achar esse baú logo Carambas Olá Olá Opa, tem um morcego Ah, toma Tem uma coisa aqui Opa, olha só Que beleza Achei um cabinho secreto Olá, tem alguém por aqui? Eu detesto água Vai, vai que você consegue Puxa vida, essa água A correnteza tá forte, hein? É um rio isso aqui, carambas Ah Ah, tá, não tem nada Puxa vida, hein? Vamos voltar Pra ver se a gente acha um baú Opa Ai, 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 ai José, calma, José Não vai Filha da mãe José, não me ataque Matei os dois joseses Josees Só falta ser sem Ah Ah, você tá de brincadeira Acabou? Opa 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 Calma, calma Tem coisa aqui, hein? Tem coisa aqui Tem coisa nada, cara Não tem nada aí Puxa vida Ah Eu tava achando que eu ia achar um baú aqui, né? Pelo jeito, não Tem alguma coisa por aqui Também não Olha só, pessoal Achei mais um canto inexplorado Tô vendo o ouro daqui já Opa Deixa eu colocar mais tochas Olá Tem alguém por aí Sério mesmo? Ah Era um cantinho inexplorado Puxa vida Olá Olá, fô Tudo bem com você? Cara, como você é lindo e forte Meu galã Venha cá Quero te dar uma dedada Um abraço por trás Uma perocada Seu maldito morra Agora Vem cá Cadê você? Vem Pó Errei Caramba Fô, por favor Não me magoe desse jeito Morra Será que eu tava brigando com esqueletos ou não? Cogumelo do dia Olha só que beleza Se você sabe de qual série foi essa referência Você coloca aí nos comentários Ha-ha Terminei de explorar aqui Folgados Não tem mais nada pra fazer Peguei todos os minérios Explorei cada buraco Cada orifício escuro E realmente não tem nada, tá? Olha só o inventório Tá cheio de coisa Essa daqui já é minha segunda leva Eu tive que voltar pra casa Pra guardar Pra poder pegar mais coisa Então o que a gente vai fazer agora É voltar pra sala dos animais E ver o que tem naquela caverna, né? Naquele buraco que tem lá Ha-ha-ha Mais um orifício escuro para se explorar Que beleza, hein? Agora eu quero ver como que eu vou sair desse diabo, né? Carambas Ha-ha-ha Bom, eu arranjo um jeito Chegamos aqui no orifício da sala dos animais Nós vamos então continuar a nossa exploração Em busca de um baú Em busca de uma cela Que interessante Pra colocar no cavalo Lararii Eu já explorei também um pouquinho No episódio passado Mas eu lembro que tinha dois caminhos Opa, olha só Vamos subir então, vai Vamos ver o que tem por aqui Olá Opa, tem um esqueleto ali Cadê o arco? Ai, maldito Toma Toma Eu vi um creeper ali também Errei Ha-ha-ha Caramba, errei de novo Errei Tá, deixa quieto Olha quanto minério que eu vou pegar depois Tem ouro ali Tem carvão aqui Sai daqui Sai daqui, palhaça Olá, tudo bem? Coloca uma tocha Tocha porque o pessoal também quer enxergar Fall, não só você Ah, opa Olha só, tem bastante lava ali embaixo Tá, eu vou acertar esse creeper daqui Sem ele me ver Ai, Fall Essa doeu Puxa vidas Ha-ha-ha Ah E aí, cara? Ele morreu Que beleza Toma, seu creeper maldito Olá, Fall Vem cá Fall Vem cá Ah, por favor, te darei uma dedada bem gostosa. Como assim, como assim, filha da mãe? Esses Creepers são muito pervertidos e afeminados e magos, etc e tal. Toma, cara, morra. Eu tô ouvindo alguma coisa aqui. Olá? Caramba, tem bastante minério aqui, hein? Puxa vida, olha só, tem ouro. Deixa eu iluminar bem, pra eu voltar depois, né? Aliás, deixa eu pegar já todo esse minério. Olha o que eu achei, um diamante, eu estou ouvindo passos, carambas. Toda vez que eu achar um diamante, agora eu vou cantar a música do diamante. Achei um diamante, pode ser mais que um, vamos cavar dos lados. Puxa vida, opa, usei a picareta errada, carambas. Olha só, perdi vários diamantes agora nessa brincadeira. Tá, achei só dois, ah, três. Sai de mim, cara, sai de mim, fela da mãe, morre. Eu tô preso, ah, não tô preso não, pera aí. Toma. Voa, garoto. Sai daqui, palhaço. Tá, vamos lá então, a picareta da fortuna. Eu tô com um diamante só, olha só que sacanagem. Sacanagem. Oito, puxa vida, que beleza, cara, que beleza. Coloca uma tocha aqui, porque eu não vou tapar isso daqui não. Achei mais diamantes, olha só que beleza. Tomara que seja bastante. Ai, vamos ver aqui. São três só de novo, cara. Puxa vida. Queria um pouquinho mais. Enfim, vamos lá então aqui, a picareta. Olha só que beleza. Vamos pegar essa pedra vermelha então. Achei pedra vermelha. Que lixo. Folgados, essa cadeia de caverna é muito gigante. Tem muita coisa pra explorar ainda, mas eu tive a sorte de... Olha só o que eu achei aqui. Ha, ha. Finalmente, cara. Puxa vida. Depois de três horas procurando essa porcaria. Por favor, tem uma cela, uma cela. Cela, 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 cela. Ah, não acredito, não tem cela. Que lixo, cara. Ai, ai, ai. Você tá falando a verdade? Tá falando sério? Então não tem cela aqui, pessoal. Beleza, vamos ver se a gente acha outro então, né? Carambas. É bem grande aqui a cadeia de caverna, então quem sabe a gente não ache outra. Eu acho que não, mas tudo bem. Porque isso aqui é muito raro, cara. Nenhuma celinha. Puxa vida. Deixa eu colocar umas porcarias aqui então. Opa, isso aqui não. Apesar desse lugar aqui ser gigantesco, eu consegui explorar ela 100%, tá? Eu acendi todos os locais. Eu creio que minha armadilha de monstros aí vai até melhorar agora. Mas, é. Não consegui achar nenhum baú, pessoal. Só aquele mesmo. Ele tá aqui, olha só. Ele tá bem perto da entrada até da sala dos animais. Infelizmente não tinha cela. Então, eu creio que eu vou terminar o episódio por aqui. No próximo episódio a gente procura mais cavernas aí. Porque eu não sei um jeito melhor de achar uma cela. Eu acho que é só procurando masmorras mesmo. Mas, enfim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, pessoal. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook. Dá um joinha pra dar um suporte no canal. Joinha e favorita são os mais importantes. São os que divulgam esse canal. E eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo do horário que vocês estão assistindo. E até a próxima. Falou, folgados! Carambas!